Olá, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou falar sobre o versículo que os demônios não querem que você aprenda. Você sabe por que os demônios não querem que você aprenda esse versículo? Se você não sabe, fica comigo, assista esse vídeo até o fim que você vai ficar sabendo. Mas antes disso, eu peço a você, se inscreva nesse canal, comente nesse canal, compartilhe esse canal e não se esqueça de dar um joinha. Vamos lá? Todos nós sabemos que existem os demônios, existem os espíritos malignos e eles são os anjos que se rebelaram contra Deus nos céus e eles perderam a morada nos céus e hoje os demônios, espíritos malignos, eles vivem nas trevas. Quando Jesus Cristo veio, Jesus Cristo deu o poder e autoridade para todos aqueles que nele crerem, ter poder contra os demônios, os espíritos malignos. Hoje em dia, muitas pessoas são afetadas, são atacadas, são perturbadas e possuídas por espíritos malignos que são demônios. Porém, esses espíritos malignos, esses demônios, eles não são invencíveis, pelo contrário, eles são vencíveis. Você pode vencer os demônios, você pode vencer os ataques dos demônios, você pode vencer batalhas espirituais contra os demônios. Você pode expulsar demônios das pessoas, você pode expulsar espíritos malignos de uma casa, de um território. Você pode expulsar espírito malignos, de um lugar, porque você tem autoridade de Deus. É por isso que os demônios, eles não querem que você descubra esse versículo. Eles não querem que você aprenda esse versículo, porque esse versículo vai te dar fé, vai te dar coragem, vai te dar ânimo para vencer os espíritos malignos. E esse versículo está em Tiago, capítulo 4, verso 7, que diz assim, O que é resistir ao diabo? Resistir ao diabo é dizer não, é dizer não aceito as influências do diabo, não aceito os ataques do diabo. Resistir ao diabo é dizer eu não tenho medo do diabo. E sujeitar a Deus, sujeitar a Deus como? Meditar na palavra de Deus, orar a Deus e obedecer a palavra de Deus. Isso vai fazer com que você resista ao diabo. Como que você vai resistir ao diabo? Vai resistir aos ataques que ele faz. E quais são esses ataques? O diabo, ele tenta fazer, e ele até faz, com que você sinta medo do escuro, porque os demônios, eles vivem nas trevas. O diabo, ele vai fazer com que você tenha medo da escuridão. E você vai começar a ver vultos, porque o diabo vai fazer com que você sinta algo ou alguém passando atrás de você, ou passando por você. O diabo, ele vai colocar um medo muito forte em você. E é através desse medo que o diabo vai se fortalecer na sua vida. O diabo vai colocar tristeza, angústia, decepções, ansiedade. O diabo vai colocar incertezas na tua vida. E o diabo ainda vai afrontar você. O diabo, ele vai fazer você pensar que para você não tem mais jeito. E o diabo vai perturbar a tua vida. Ele vai aparecer nos sonhos. Ele vai te perseguir principalmente na tua casa. Se na tua casa, algo de estranho está acontecendo, se as portas batem sozinha. Se de noite você ouve alguma voz te chamando. Se de noite você não consegue dormir de luz apagada, porque você tem pânico, você tem medo. Se de noite, coisas estranhas acontecem como mesa mexendo, cadeira mexendo, barulho de alguma coisa. E isso é o demônio querendo te assustar. Querendo colocar medo em você. E o que você tem que fazer? Aprendeu esse texto. Aprendeu esse versículo. Que o diabo não queria que você aprendesse. Mas a partir de agora, você está aprendendo. Tiago 4, 7. Leia sempre esse versículo. Que você tiver algum medo. Leia esse versículo quando você tiver alguma dúvida. Leia esse versículo quando vier pensamentos negativos na sua cabeça e na sua mente. Leia esse versículo quando você sentir que algo de ruim está rodeando você. Leia esse versículo. Tiago 4, 7. Quando você ver vultos. Leia esse versículo quando você tiver algum sonho com demônios. Tiago 4, 7. Tiago 4, 7. Leia esse versículo. Quando o demônio afrontar você. Você vai ler. Sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo. E ele vai ter que fugir da tua vida. No nome do Senhor Jesus Cristo. Então agora você já sabe. Desse versículo. E a partir de agora. A partir de hoje. Você vai afrontar o diabo. O diabo já não vai ter mais força contra a tua vida. O diabo não vai dominar o medo na tua vida. O diabo vai se afastar da sua vida. Dos teus sonhos. Da tua casa. O diabo vai se afastar dos teus pensamentos. Porque você vai resistir ao diabo. Você vai dizer. Eu não tenho medo de você, diabo. Eu não tenho medo de espíritos malignos. Você vai dizer. Porque em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu me sujeito a Deus. Comece a se sujeitar a Deus. Comece a obedecer a palavra. Comece a limpar o teu coração. Comece a ter fé em Deus. E resista ao diabo. Se você está tendo alguma perturbação espiritual. Resista ao diabo. Porque agora você aprendeu. O que o diabo não queria que você aprendesse. Capítulo 4, versículo 7. Resistir ao diabo. E ele vai fugir de você. O diabo vai ter que fugir da sua vida. Porque você vai resistir a ele. E vai sujeitar a Deus. Os teus problemas irão se acabar. Os seus problemas espirituais serão eliminados. Porque você não vai ter mais medo. Você vai confiar em Deus. E vai resistir ao diabo. E ele vai ter que partir em retirada do teu caminho. Da tua vida. Dos teus negócios. Da tua vida sentimental. Da tua vida conjugal. Da tua vida familiar. Da tua vida física. Da tua vida espiritual. O diabo vai ter que se retirar. Pelo poder do nome do Senhor Jesus. Porque você vai. A partir de agora. Resistir ao diabo. Porque você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedora. Você é filha de Deus. Você é filho de Deus. E quem está com o Pai. Não tem medo de nada. Quem está na luz. Não tem medo das trevas. Quem está com Jesus. Não tem medo de demônio. O demônio vai enfraquecer com a tua coragem. O demônio vai se enfraquecer com a tua fé. Com teus pensamentos positivos. O demônio vai se retirar da tua vida. Faça isso a partir de agora. Resista ao diabo. Sujeite a Deus. E os teus problemas espirituais irão se acabar. Você não vai ter mais vulto. Você não vai sentir mais vulto. Você não vai ter mais medo de nada. As cadeiras que se mexiam. A porta que batia. As coisas que estavam acontecendo na tua casa. Vão cessar. Porque os demônios vão ter que se retirar da tua casa. Da tua vida. Da tua família. Receba esta palavra aí. E toda vez que você sentir algo estranho espiritual. Leia Tiago capítulo 4. Versículo 7. Sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo. E ele vai fugir de vós. Que Deus possa abençoar a tua casa. A tua família em nome do Senhor Jesus. Se inscreva nesse canal. Comente nesse canal. Compartilhe esse canal. Não se esqueça de acionar o sininho. Para que todos os vídeos desse canal apareçam para você. E dá um joinha aí. Para que Deus possa abençoar a tua vida. E abençoar esse canal. Que Deus te abençoe.